e aí pessoal tudo bem com vocês vamos para mais um vídeo pessoal é pessoal tão pedindo aí para fazer aí um com essas máquinas industrial e lavar né porque ela roda 25 segundos para um lado e dá uma parada antes de iniciar a reversão né então ela gira para um lado depois ela para e gira para o papel para o outro lado né isso aí é feito com o nv é o 231 oi também o ra né então eu só vou preparar um vídeo aí para vocês aí para mostrar como é que tá aqui já fazer isso aí certo e se eu puder também né a gente vai fazer uma com a soft start também que a gente tá usando agora na lavanderia a soft start porque o intuito aí é só fazer uma partida suave então a gente já já parte é para usar soft start pelo preço né pessoal é a soft start é mais barato o inversor ele sai cara o inversor é ele tem muitas funções né para você usar ele só numa máquina dessa aí então a gente não precisa usar o um inversor de frequência aí desde que você já acerte a velocidade da máquina a polia então a gente vai fazer aí uma uma comanduzinho aí né para reversões e parada e fazer aí o e fazer essa partida aí com a soft start é aqui a gente tá aqui na minha região nós estamos usando demais já né a soft start para uma partida de máquina industrial é então pessoal é se você tá interessado no assunto aí se inscreve no canal porque eu vou soltar esse vídeo aí em breve beleza um abraço e fui